Fabiana Justus ganhou uma festa, com direito a parabéns, bolo e muita felicidade, da equipe médica do hospital após o sucesso de seu transplante de medula. A filha de Roberto Justus, iniciou seu dia muito emocionada, já ansiosa por esse momento de comemoração que simboliza uma evolução enorme em sua caminhada para a cura. Logo em seguida, a influenciadora agradeceu a parceria e a ajuda que vem recebendo de Simone, babá das filhas de Fabiana e foi quem esteve maior parte do tempo acompanhando ela em suas estadias no hospital. Bom dia gente, hoje eu estou muito melhor do que ontem para vir aqui falar, ainda estou sentindo uma dorzinha na garganta, mas a minha língua está muito melhor, então a cada dia eu sinto uma melhora, até passei uma makezinha porque hoje é o dia de comemorar, eles sempre fazem assim, eles esperam a pega e depois eles esperam três dias para confirmar essa pega, que daí eles fazem um bolinho, uma festinha assim para o paciente, então vem os enfermeiros, médicos, etc, com o bolo, cantando parabéns do novo aniversário, então eu estou muito animada, emocionada, empolgada que chegou o meu dia de fazer isso, porque eu lembro, desculpa gente, eu lembro de eu ouvindo o dia das pessoas, eu ouvindo eles cantando parabéns para as pessoas, imaginando quando fosse minha vez, sabe? Ai gente, muita emoção, hoje vai ser difícil segurar, aliás, eu nem preciso segurar, mas é, ai, eu lembro muito de eu deitada nessa cama, ouvindo cantar parabéns para as pessoas que pegavam as medulas e eu pensando assim, quando fosse minha vez e esse dia chegou e eu não sei explicar, não sei explicar o que eu estou sentindo nesse exato momento, mas enfim, é, então é isso, eu até vesti uma roupa diferente do que eu visto normalmente aqui e eu estou assim, muito emocionada e muito grata, me sentindo muito abençoada e é isso, hoje é dia de comemoração assim, intensa, né Vivi? É E eu estava arrumando o quarto aqui, agora fiquei meio tonta, eu sentei um pouquinho, porque acho que eu estou exagerando, sabe? Chegou o nosso dia de cantar parabéns, chegou, eu estou assim, gente, estou de muita gratidão, porque foram dias muito, muito difíceis, ver que a gente ama passar por uma situação tão complicada e a gente fica impotente, mas... Ó, mas eu quero registrar publicamente minha gratidão por você também, por estar do meu lado nesse momento, eu vou falar, cada vez que doía alguma coisa, que eu estava desesperada, estava ela lá, fazendo massagem no meu pé, eu fiquei ótima em massagem em pé, viu? Ai, juro, eu amo demais, te amo, meu amor, obrigada por tudo, 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 nunca vou conseguir expressar minha gratidão por você, mas eu juro que eu vou tentar, eu juro, juro. Por fim recebeu a tão sonhada comemoração em seu quarto e afirmou que a partir de agora, terá um novo aniversário no dia 9 de abril, dia de seu renascimento. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Antigo Paranormal Virgulva 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 Neghat Mano Sério, quando eu estava deitada aqui, ia escutar uma older couple que me chamou como essas quadras eu estava pensando, quando vai ser minha vez, amor de Deus. Eu estou muito feliz. Eu não sei nem expressar minha gratidão por todos vocês. Assim, cada um de vocês. tudo isso ser um pouco mais leve, vocês sabem como é difícil acho que ninguém imagina como é, nem eu imaginava e a competência de vocês, a dedicação, o amor que vocês fazem tudo, é de emocionar e eu rezo todas as noites pra Deus proteger minha família, mas eu rezo todas as noites pra Deus proteger vocês também vocês tem muitas vidas pra salvar e vocês salvaram a minha vocês me deram uma segunda chance e agora eu quero ver vocês só quando eu vier dar beijinho e quando eu vier fazer meus exames, acompanhamento mas assim, nunca mais internação longa nunca mais no Covid obrigada do fundo do coração eu nunca vou esquecer nenhum de vocês, vocês são muito importantes pra mim é de baixo da filha todo mundo já sabe obrigado Obrigado.